Livrou-se bem da marcação, voltou com o Danilo na direita, voltou para o Alessandro lá dentro da área, bateu de bico, a bola desviou no Liedson, tira a Vitor! Incrível a defesa, Alessandro tocou de bico, a bola desviou no Liedson e entrando, já estava caindo o goleiro, sentado, deu um tapa na bola e jogou para fora. O lançamento do Alessandro para a área, chegou, mas não achou, é pênalti! Juiz marcou pênalti em cima do Emerson. Quando a bola viajou, o Emerson tentou chegar na bola, não atingiu, o árbitro entendeu que o Adilson, que está levando o cartão amarelo, empurrou o jogador do Corinthians na disputa de bola dentro da grande área. Pênalti marcado aos 16 minutos, pelo árbitro André Luiz de Freitas Castro. Vamos ver de novo o lance, ó, lançamento do Alessandro, a disputa de bola ali pelo meio, o Adilson chega em cima do Emerson. Tem mais um ângulo para você, aí na sua casa, tentar tirar a sua dúvida. Maurício Noriega, e aí? É que a verdade é que o árbitro está um pouco longe do lance. Você percebe que tem uma carga ali, uma disputa por espaço por parte dos dois. A interpretação do árbitro foi pelo pênalti. Eu, honestamente, não daria o pênalti. Mas aí é pura questão de interpretação. Se eu fosse o juiz, eu não teria marcado. Ele entendeu que essa carga do Adilson foi faltosa. Eu vendo essa imagem, acho que foi uma disputa de espaço dos dois. O Emerson tenta se projetar, mas pelo que eu vejo na imagem, ele não vai chegar até a bola, entendeu? Por isso que eu não marcaria o pênalti. Mas o árbitro entendeu que foi pênalti, está marcado. Jogadores do Grêmio continuam inconformados, ainda reclamando. Chicão já está colocado para combater. Vale lembrar que o Adilson, que fez o pênalti no entendimento do árbitro, recebeu o cartão amarelo. O André Luiz de Freitas Castro chama atenção ali para o Vitor, para ele não sair de cima da linha. O Chicão, o capitão do time, é autorizado. Partiu para a bola, lá vem ele. Pé direito na bola, paradinha, batida! Gol do Corinthians! Chicão! E o time inteiro corre para abraçar o Jorge Henrique lá no banco, né? O Corinthians abre o placar na marca de 18 minutos. Chicão! Vitor acertou o canto, voou na bola, mas ela veio muito forte, bem junto à trave. Não deu para o Vitor. O Corinthians abre o placar na marcação. Júlio César, o Emerson passou no meio de dois. Pediu a falta na cara do bandeiro. O Fábio Pereira falou, segue o jogo, Sheik. Olha o Liedson, ganhou dentro da área, veio o goleiro, a batida, Vitor! Defezaça do goleiro do Grêmio! A zaga do Grêmio saiu, mas saiu errado. Jogadores do Grêmio pararam pedindo uma foto que o juiz não marcou. O Liedson ficou de frente, olha só. Olha como se atrapalha ali. O Liedson domina. Foi o Simon, né? E o Vitor com o pé esquerdo fez uma defesa impressionante evitando o segundo gol do Corinthians. E tome lançamento lá para a entrada da grande área. Chicão tira. Alessandro completa. Completa Júlio César! Defesaça do goleiro do Corinthians. De Júlio César para Júlio César. Olha só, o Júlio César do Grêmio soltou a bomba. E o Júlio César do Corinthians, por outro ângulo para você curtir, evitou o gol de empate do Grêmio. Que paulada do Júlio César gremista. Vai tentando chegar. Está desarrumado o Corinthians, hein? Fernando vai chegando. Tocou ali por dentro para o escudeiro. Posição legal. Vem Júlio César para fazer a defesa. Outra grande defesa do goleiro do Corinthians na frente do escuro. Cedeu a bola ali o Corinthians. Não gostou o torcedor. Bola cai do lado esquerdo com Júlio César. Rolou ali pelo meio. Não teve domínio o André Lima. Brigou na sequência e o juiz dá falta. O juiz deu falta ali e cartão amarelo para o Edenilson. O André Lima não conseguiu dominar a bola no primeiro momento. Olha só, ela escapa. E aí o André Lima divide com o Edenilson. O juiz dá falta do Edenilson. A bola bate. O pé dele escorrega na bola e vai na canela ali do André Lima. E por isso o árbitro mostrou o cartão amarelo para o número 21 do Corinthians. E é um bom momento. A gente falta ali para o Grêmio. Já bem mais próximo ali a hora. O Vitor chega ali e fala. Ih, o Sarrote está brabo, hein? O Vitor foi falar alguma coisa ali. Ele saiu vociferando. O Celso Rote. Marquinhos e Douglas. Aí o Celso Rote tenso, agitado. Marquinhos, destro, Douglas, canhoto. A barreira do Corinthians está em cima da risca da grande área. E há um empurro. Empurra geral ali, né? Jogadores do Grêmio, do Corinthians. Chega para lá, não empurra. Sua mãe não é homem, aquela coisa toda. E continua ali o juiz chamando a atenção. Agora sim, a autorização está dada. Quem virá? Douglas ou Marquinhos? É o Douglas. A bola passa pela barreira. Golaço! Golaço! Gol do Grêmio! Douglas na marca dos 40 minutos. Festa do torcedor gremista no Pacaemul. Festa do gremista em todo o Brasil. Que cobrança, hein? A bola passando pela barreira. Indo buscar o canto direito do Júlio César. Douglas empata o jogo no Pacaemul. Numa magistral cobrança de falta. Quase passou despercebido. O Corinthians também faz uma homenagem ao Ricardo. Na camisa do Corinthians, ao Ricardo Gomes. Na camisa do Corinthians, na parte de baixo, na parte de trás da camisa. E mais na parte de baixo, tem uma frase. Força, Ricardo! Então, o Corinthians usa um espaço da camisa também para fazer uma homenagem. Olha o Ricardo Gomes com a frase. Força, Ricardo! Olha para o Júlio César. O Grêmio vem para cima do Corinthians. Hockenbach. Olha o Marquinhos. De pé em pé. Douglas vai riscar o tiro direto. Júlio César! Defesaça você vai ver de novo. Foi buscar com a mão direita. Deu um tapa na bola. Uma paulada do Douglas de fora da grande área. O Grêmio que foi rodando, foi trabalhando a bola. Lá vem de novo. Bola fechada! Passou pelo jogador do Grêmio e foi embora. Passou direto. Os jogadores do Grêmio agora pedem esse canteio. O Júlio César disse que foi empurrado. Veja aí. Puxões ali dentro da grande área. O Simon chegou se abraçando ao Paulinho. E o Simon chocou-se com a trave ali. Mas o homem é duro. Porque ele nem fez menção de reclamar, de gritar de dor. O Alessandro sentiu o toque errado do Jorge Henrique. Mas chegou no Paulinho. Foi para dentro da área. Batida! Gol! Do Corinthians! Paulinho! Estava tudo mal feito, né? O passe do Jorge Henrique foi ruim. A bola parecia que não ia chegar. Vacilou demais a defesa do Grêmio. Paulinho invadiu a grande área. Bateu em cima do goleiro Vitor, que me parece nem chega a tocar na bola. Olha só. Escorrega ali no meio do caminho o jogador do Grêmio. Paulinho vai invadindo. Bate forte. Vitor chega a tocar na bola. Ela vai para dentro do gol. Atropelado ali no meio do caminho, Paulinho. Vai chegando o Emerson. Aliás, era o Edenilson. A virada de jogo para o Jorge Henrique. Olhou lá para o meio da área. Vem cruzamento. Olha o domínio. A tentativa do Lieson. Tocou para dentro. A batida! Gol! Do Corinthians! Ramon! De novo a bola ficou pererecando. Batendo e rebatando. Até que o Ramon encheu o pé. Veja de novo. Cruzamento do Jorge Henrique. A bola passa. O Lieson consegue dominar no que ele gira. A bola bate, rebate. E aí sobrou limpa para o Ramon. De frente para o goleiro Vitor. Na marca de 22 minutos, o Corinthians amplia no Pacaembu. Ramon chega ajudando por ali o escudeiro. Mas a bola espirrou. Vai no Edson. Chegou Ed Carlos. E o juiz vai marcar o quê? Vai dar falta ali do jogador do Corinthians. Vai expulsar o Lieson. Vai expulsar o Lieson. Lieson acabou de levar o amarelo. Recebe um segundo por esta falta na interpretação aí do André Luiz de Freitas. Esse é o lance, ó. O jogador do Grêmio, Ed Carlos, está dividindo. O Lieson está chegando. O árbitro deu falta dele. Exibiu o cartão amarelo. E ele está expulso. E acertou, porque a gente vê claramente na imagem. O Ed Carlos chega duro, chega duro, chega na bola. E deixa o pezinho ali o Lieson. Levanta muito o pé e acaba acertando o jogador do Grêmio. O camisa número 6 da equipe do Grêmio. E a gente vê aí que agora o jogo vai ficar cada vez melhor. Está aí a primeira chance. O Douglas vem bater o escanteio lá pela direita. O Corinthians está inteiro dentro da grande área. O Grêmio também vem. Olha a batida de Carlos desviou. Gol do Grêmio! André Lima diminui para o Grêmio na marca dos 28 minutos. Ele estava só esperando na segunda trave. Repare, Douglas bateu. O Ed Carlos desviou ali na dividida com o zagueiro. André Lima só cumprimentou para dentro do gol. Na marca de 28, o Grêmio diminui no Pacaembu. O Edson para a entrada do Wallace, zagueiro. Camisa 25 é a questão da bola na área. A qual o Noriega se referia. O Tite observava isso antes mesmo do Corinthians. Ih, tem cartão vermelho ali. Alguém foi expulso ali. Quem foi? O Ralf? Não, o Edson. O Edson foi expulso? É, estava demorando para sair. Já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo. Está expulso de campo. O Edenilson recebeu o cartão lá no final do primeiro tempo, aos 39. E agora está expulso de campo. Demorou demais, feiceira demais. Está expulso de campo o Edenilson. Se complica de vez a vida do Corinthians.